Agora é lei. O deputado Lineu Olímpio do MDB apresentou um projeto de lei para conceder ao município de Itaguaru o título de capital goiana da banana. A matéria foi aprovada com 27 votos favoráveis. Na justificativa, o parlamentar compreende que a banana é um dos produtos de destaque na produção agrícola da região. E devido à farta produção da fruta, a administração municipal realiza a Festa da Banana, evento que já está na sexta edição e leva visitantes de todo o país ao município. A festa também faz parte do calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás. Segundo o deputado Lineu Olímpio, o produto em questão contribui fortemente para a economia da cidade e a Festa da Banana se tornou um dos eventos mais importantes da região, responsável por alavancar o nome do município no cenário econômico, bem como de geração de renda para os produtores locais, esclarece o parlamentar. Música Música